O Brasil inaugurou agora há pouco a primeira embaixada no reino do Bahrein. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia na capital Manama. O primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro no Bahrein foi a inauguração da embaixada brasileira na capital Manama. As duas nações já mantinham relações diplomáticas desde 1974, mas até hoje os interesses brasileiros eram representados pela embaixada que fica no Kuwait. O Bahrein comemora, celebra 50 anos de seu surgimento no seio da comunidade das nações. É, portanto, presidente, muito oportuno, muito auspicioso que nesse ano tão importante, vossa excelente tenha decidido, tenha ordenado abrir a embaixada do Brasil neste país. A embaixada no Bahrein vai permitir intensificar os laços comerciais entre as duas nações. No Oriente Médio, o país ocupa o quarto lugar em transações comerciais com o Brasil. Para o presidente Jair Bolsonaro, existe um grande espaço para ampliação dos negócios entre o Brasil e o reino do Bahrein. Brasil e Bahrein cada vez mais unidos e pensando no bem dos seus povos. Depois de inaugurar a embaixada, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o rei do Bahrein, Hamad Bin Issa Al-Khalifa. O encontro no Palácio Real marcou mais um passo da aproximação dos dois países. Fora assinados acordos nas áreas de esporte, cultura e política. Jair Bolsonaro também vai participar da cerimônia de encerramento da conferência da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, aqui no Bahrein.